E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo. Dessa vez que você tá jogando aqui, é bem o que você tá vendo. Eu simplesmente vou jogar aqui um Bad Wars com essa textura aqui que dá muito FPS. Confia! Então assim pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho para receber as notificações do canal. Também aqui embaixo na descrição tem coisas importantes. Então olha lá. E outra coisa, eu quero agradecer a vocês por causa do feedback do canal. Os vídeos tão saindo muito bem. Agradeço por tudo e eu acho que é isso. Bora pro vídeo sem enrolação. Então pessoal, ela é tipo meio default, tá ligado? E agora tirei o motion blur, tô pegando em torno de duzentos e poucos FPS, gravando ainda. Então a quantidade de FPS que você vai pegar aqui é bem boa. Então bora começar aqui. Meu Deus, tá muito lagado. Nossa. Tô rushando aqui pelo lado! Mano, olha a cama, velho. Já tô jogando mal, meu Deus. A culpa é da textura, tá? Nossa, ficou bem demais com esse cara. Que coisa pro player, mano. Nossa, olha como é TNT. É simplesmente um bloco de argila, tá ligado? Ah. Meu Deus. É tipo assim... Mano, essa textura eu acho que ela é 16x. Provável. Porque... Né? Meu Deus. Tá mais lagado, peraí. Pula. Pula, desgraça. Pula. Pula, desgraça. Eita. O que ele vai fazer, mano? Basta fuck do nada uma Fireball. Vem então. Mano, o que ele vai ficar fazendo, cara? Vem logo. Se você quer vir, vem. Se você quer vir, vem. Toma. Respeita. Não toma KB. Tá, pessoal. Tô aqui na próxima partida. E, mano, é muito estranho jogar com essa textura. Não é nem pra ver o que que eu tô quebrando, tá ligado? Nem sei qual é o nome dos blocos agora. Na verdade, tipo... Eu sei, mas não sei, tá ligado? O molequinho tá protegendo ali. Vou tentar dar uma melhor nessa partida. Porque a outra foi um desastre. Eu vou tentar tomar um pouco menos de dano. Ah, ferrou. Eita. Nossa, tô muito lagado. Ai. É a textura. Tá ligado? A textura é pra não lagar e eu tô lagando. Mas é muito estranho jogar, tipo, literalmente default, tá ligado? Tá, bora fazer uma puntezinha OP aqui. Eu... Ah, vai se ferrar. Ah, na hora que eu ia falar que agora é hora do patrocínio. Peraí. Você não conhece a Wolf Loja? Pra você saber, ela te proporciona um tweaker maravilhoso e também um Minecraft original super barato. Tendo os dois tipos comuns de Minecraft. O semi-full acesso e o full acesso. O Wolf Tweaker, ele simplesmente te proporciona a melhor quantidade de FPS e a melhor quantidade de ping. Ele diminui seu ping e também arruma suas configurações de PC, deixando totalmente liso. E também não perca suas chances pra comprar logo. E comprando o Minecraft full acesso ou o tweaker permanente, você ganha 5% de desconto usando o cupom DEC2K. E é pros 5 primeiros que usarem. Então adquira e bora pro vídeo. Quebrei, GG. Mano, é muito estranho que tipo assim, ó. Ah, eu tô vendo aqui e não parece que isso daqui é uma TNT. Deu ter toda hora ficar me lembrando. Isso daqui é uma TNT, tá? Isso daqui é uma TNT. Tá ligado? Muito estranho. Comprar uma armadura aqui e um pouco mais de bloco. Agora a gente tá OP. Quero ver quem vai nos matar. Eita aqui. Vou ter que fazer uma estratégia. Tem que ter estratégia aqui. Deixa eu ver se ele vai me ver. Eita, pegou. Nossa. Fui mais esperto que ele. Ah, eu vou vir aqui pelo lado. Tentar não morrer. Ah, ele colocou aqueles bichinhos lá que eu odeio. Não me mata, desgraça. Ah, mano. Apareceu outro ali também. Mano, eu literalmente tô desistindo. Eu não consigo jogar assim. É muito estranho. Lembrando que essa textura vai tá aqui na descrição. É só você entrar no meu Discord. Tá, a gente vai começar o rush certinho aqui. Toma. Nossa, essa daqui foi muito boa. Tá, ele vai tentar comprar uma espada de ferro. Tá, vou tentar matar esse moleque. Ele tá fortão. Mano, é muito difícil. Ele tá espada de ferro, eu acho. Ele comba muito, mano. Ah, não. Não, 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 não. Tá muito estranho isso daqui, mano. Tá muito estranho isso daí, mano. Esse. Esse hack. Mano. Mano. Mano, é muito estranho. Muito estranho esse moleque. Muito estranho. Ou ele comba demais ou eu que sou ruim. Eu acho que ele comba demais ou eu que sou ruim. Tá, eu vou ter que tentar combar ele então. Consegui. GG. Pra que que eu fui lá e comprei uma espada? Sendo que eu já tenho uma espada de ferro. Bora fazer uma pontezinha aqui pro meio. Quem sabe eu vou pegar a esmeralda agora? Tá. Vou pegar a esmeralda assim. Tem duas aqui. Ah. Trava aí no bloco. Pegar mais aqui. Mano, é muito estranho. Porque, tipo assim... A textura é toda... Tá ligado? É diferente. Ele tá encantado. Ferrou. 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 Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso muito pra base. Comer uma massa. Meu Deus. Pegar agora minha... Uns... Uns diamante aqui. Nossa, mano. Tô muito ferrado. Nossa, mano. Ah, na verdade eu me salvei, né? Não sou burro, não. É, sou burro sim. Eu concordo. Vou comprar uma armadura de diamante aqui. E duas poções de pulo. Porque é necessário, né? E uns caras fazendo... PVP ali. Xê. Será que eu consigo fazer uma God? Ah! Vou comprar protection. Que eu achei importante. Todo mundo acha importante ficar protegido, né? Ih! Ó, se ligou na pele do pai. Tá. Tem bastante minério aqui. GG. Isso daqui e isso daqui. Agora a gente come uma maçã pra... Garantir que não morre. Ih, né? Como a gente tá fulgindo agora... A gente já pode ir pro... Pra algum outro time. Tem quem com cama? Tem o verde e o branco. O verde e branco... Deixa eu ver. Onde é que é a base deles? Não. É desse lado. Ali tá o verde. Eu sei agora. Tô indo na base dele. Tá. Vou tomar uma poção de pulo. Eu vou matar ele e colocar uma TNT. Tô forte, mas... Ah, eu acho que ele vai me matar. Ele vai me matar! Gente, eu sei. Eu tô ruim no Minecraft. É por causa da textura! Tá, mas assim... Eu acho que foi isso o vídeo. Se inscrevam, deixam o like e compartilhem. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Que é o importante. Porque daí o vídeo vai ter mais visualização e tal. E eu tô querendo chegar a 3K e pegar a tag do YouTube. Ajuda aí. É nóis. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti